Ainda vamos falar de trânsito aqui, um susto hoje, gente, em plena aquela chuvarada. Olha, motorista, essa mulher pega o carro, roda por cerca de 100 metros, de repente esse carro dá uma engasgada no meio ali da Avenida das Torres. E aí, do nada, começa o incêndio. Olha as imagens aí, gente. Tem uma criança dentro do carro, tem também a filha dessa mulher. Foi uma confusão danada, viu? Eu fiz essa reportagem abaixo de chuva e agora a gente vai contar pra você. Roda! Um susto no meio da tarde. Meu Deus do céu! Triste, meu Deus, eu tô em estado de choque. O fogo começou no motor do carro. Populares tentam apagar o incêndio. O veículo começa a andar e o fogo recomeça. A população, mais uma vez, tenta conter o incêndio. Os bombeiros chegam rapidamente, mas já era tarde. O carro foi consumido pelas chamas. A motorista do carro contou a nossa equipe de reportagem que estava com esse automóvel desde sexta-feira, pois o veículo dela foi furtado há 15 dias no bairro Água Verde, Curitiba. Quando tudo ocorreu, o acidente, aqui na Avenida Comendador Franco, ela lembra que estava ao lado dela uma filha e atrás o neto. Uma criança de um ano e meio em uma cadeirinha. No momento em que houve o início das chamas, foi realmente uma correria dentro do carro. O neném estava na cadeirinha e a minha filha tirou ele e eu fui tirando bolsa, documento. Inclusive, eu estava indo levar os papéis do seguro do carro meu que roubaram. Chovia muito na hora do incêndio. O trânsito ficou complicado na Avenida Comendador Franco, na região do bairro Uberaba, em Curitiba. A equipe dos bombeiros teve trabalho para conter as chamas no veículo, que poderia explodir a qualquer momento. Na chegada da equipe aqui, a gente presenciou a explosão de material como magnésio, né? Então ele causa uma explosão bem forte aí. Então, às vezes, é questão do vazamento de combustível. E o veículo está bem próximo, como vocês podem ver, da fiação elétrica, né? Poderia atingir a fiação, hein? Mas conseguimos controlar a situação. Olha, foi um susto danado. Mesmo com toda aquela chuvarada no meio da tarde, levantou uma cortina de fumaça gigante. Dá para ver de longe essa correria dos bombeiros, que fizeram um excelente trabalho ali. Conseguiram, de fato, evitar o pior, né? Que tivesse contato, por exemplo, com as chamas ali com os fios de alta tensão.